Ainda que muitos de seus fãs e detratores sintam falta de sua fase mais criativa e inspirada, sobretudo durante a década de 90, não há como negar que Jim Burton, diretor, produtor e roteirista de notório reconhecimento, é um dos profissionais mais inventivos e singulares do cinema recente. Dono de uma filmografia imejável e onde passeou pelos mais diversos gêneros, Burton possui em sua carreira filmes, animações e séries de TV de tamanha qualidade que são tidas com justiça como verdadeiras obras-primas. Tendo iniciado sua carreira como animador após atrair a atenção da Disney com seus curta-metragens, Jim Burton deu um passo decisivo em sua carreira com Frankenweenie, um curta em live action sobre uma jovem cientista que conseguiu ressuscitar o seu cachorro usando eletricidade, ao melhor estilo Frankenstein. Após isso, ele teria sua chance com longas-metragens com As Grandes Aventuras de P.O.E., baseado na série de TV homônima, e que veio a se tornar o seu primeiro grande sucesso, que logo seria seguido pelos cultuados Os Fantasmas Se Divertem, de 88, e no ano seguinte pelo blockbuster Batman, um filme que representou um importante ponto de virada para a trajetória do Homem-Morcego. Desde então, Jim Burton tem colecionado grandes sucessos, e também fracassos ao longo da carreira, além de inúmeros projetos cancelados, como o fome gerado filme do Superman, estrelado por Nicolas Cage, uma sequência de O Estranho Mundo de Jack, e uma sequência para Os Fantasmas Se Divertem. Além disso, o diretor estabeleceu parcerias longevas com atores e atrizes, como Johnny Depp e Helena Borham Carter, e seu mais recente trabalho pode ser visto na Netflix, com a série Vandinha, nova adaptação da saudosa família Adams, mas dessa vez, com a história sendo centrada na personagem título. Dentre erros e acertos, o diretor ficou marcado pela sua estética gótica inconfundível, personagens excêntricos e carismáticos, com cuidado primoroso na direção de arte, maquiagem e figurino, e enredos que, em meio a elementos fantasiosos e bizarros, traz temas bastante pertinentes e que levam o público à reflexão, como o significado de família, a rejeição da sociedade diante daquilo que não compreende, dentre outros. E próximo de completar 40 anos de carreira dedicados ao cinema, listamos 7 dos melhores filmes que têm a assinatura de Tim Burton, seja como diretor, roteirista ou produtor, que sintetizam o talento e a versatilidade de um dos profissionais mais autorais do cinema recente. Logo em um dos seus primeiros trabalhos como diretor e animador, Tim Burton já demonstrava a sua estética particular com a excelente curta-metragem Vincent, onde utilizou a técnica de animação stop-motion, que seria reprisada nos filmes A Noiva Cadáver, Frank Winnie e O Estranho Mundo de Jack. O protagonista, de nome Vincent, de certa forma, é uma representação do próprio diretor durante sua infância, sendo um garoto obcecado pelas histórias de Edgar Allan Poe, e que enxergava no ator Vincent Price uma figura heróica, como o próprio servindo de narrador da história, e com quem Burton teria uma amizade longeva e que seria retratada em um dos seus filmes mais aclamados, Edwood. Desde cedo, Burton nos mostrava a beleza do grotesco e o poder da imaginação com esse singelo curta-metragem que consegue ser superior a muitos de seus trabalhos atuais e de orçamentos astronômicos. O icônico conto Sleep Hollow, do escritor Washington Irwin, foi alvo de inúmeras adaptações, com uma das mais apreciadas, a adaptação cinematográfica liderada por Tim Burton, que em nosso país recebeu o nome de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Originalmente concebida como um slasher movie, o roteiro de Andrew Kevin Walker, responsável por Seven, Os Sete Pecados Capitais, passou por diversas mudanças até chegar no thriller de horror lançado em 99, que traz Johnny Depp como investigador, Isha Bull Crane, além do grande elenco formado por Christina Ricci, Ian McDiarmid, Michael Gumbel, Christopher Lee, e tantos outros. Embora Burton não seja conhecido como um diretor proficiente em cenas de ação, temos aqui alguns dos seus melhores trabalhos no gênero, complementado pela sanguinolência que a trama exige e uma direção de arte impecável, um de seus trabalhos mais divertidos e que merecia maior reconhecimento. Logo após produzir o curta Vincent, Tim Burton escreveu um poema de três páginas para Disney, baseado em seu fascínio pelos feriados de Halloween e Natal, chamado The Nightmare Before Christmas. O resultado foi expandido por seus colaboradores recorrentes, a roteirista Caroline Thompson e o diretor Henry Selick. E sob produção da Disney, O Estranho Mundo de Jack chegou aos cinemas. Com uma inventividade visual estonteante, um trabalho de stop motion rico em detalhes, e uma trama que mescla o Natal e o Halloween de maneira singular, a anedota de Jack Scaldington é mais do que um típico filme natalino. Abordando através do protagonista, temas como auto-acitação e sobre descobrir o seu lugar no mundo. Mesmo não sendo dirigido por Tim Burton, todos os elementos que fazem parte do seu DNA estão presentes. E, com justiça, esse é um dos filmes que o público mais deseja uma sequência. Ou, quem sabe, uma adaptação em live action. Discutivelmente o último grande filme da carreira de Tim Burton, temos em Sweet Night Toad, um dos seus filmes mais violentos e grotescos. No bom sentido. Baseado no famoso conto vitoriano sobre o barbeiro que buscava vingança contra um juiz corrupto que roubou sua vida, Burton nos apresentou um musical menos lúdico do que o de costume. Com as canções e diálogos alternando entre cenas e violência gráfica e escatológica. Com grandes performances de Johnny Depp, Helena Bohan Carter e Alan Rickman, temos aqui uma das melhores adaptações da história, e que, em essência, mostra o quão destrutiva pode ser o caminho da vingança. Tanto para quem o percorre, quanto para aqueles que ama. Todos já ouvimos alguma história de pescador. Narrativas tão absurdas e fantásticas que se passam por pura lorota para seus ouvintes. Mas e se algumas delas tivessem um fundo de verdade? Foi isso que Jim Burton e o roteirista John August encontraram no livro Big Fish, do autor Daniel Wallace, que trazem, em meio a diversas tramas incríveis, contadas pelo seu protagonista, uma história poderosa de um filho tentando se reconectar com seu pai em seu leito de morte. Algo que Burton e August haviam enfrentado em diferentes épocas de suas vidas. Sob o título Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, a adaptação cinematográfica inicialmente estava a cargo de Steven Spielberg, que após indas e vindas, optou por dirigir Prenda-me, se for capaz. O material então chegou nas mãos de Jim Burton, que criou um dos seus filmes mais contidos em questões estéticas, mas não menos encantadores. Com o elenco de estrelas formados por Ian McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Marion Coddard e Steve Buscemi, temos um belo, lúdico e emocionante filme sobre um filho tentando se aproximar de seu pai e descobrindo que a vida, quando complementada com um pouco de fantasia, pode ser igualmente genuína. Sendo a primeira, e para muitos a melhor parceria entre Jim Burton e Johnny Depp, Edward Mons Tesoura é um belíssimo conto natalino, fruto da experiência de seu realizador ainda na infância, onde lidava com a solidão e a incapacidade de se encaixar no mundo e manter amigos. Esses sentimentos foram refletidos na imagem de um homem de aparência esquelética, mórbida e com tesouras no lugar das mãos. O conceito foi elevado pela roteirista Caroline Thompson, e com o trabalho excepcional de Johnny Depp, do figurino e da maquiagem, tornaram Edward Mons Tesoura em uma triste história sobre isolamento, rejeição e aceitação de si mesmo. Considerado com justiça uma obra-prima da carreira do diretor e um dos melhores filmes natalinos de todos os tempos. Um dos filmes mais distintos da carreira de Jim Burton, Edward é a cinebiografia inesperada daquele que foi considerado como o pior diretor de todos os tempos, pelo menos antes de nomes como Oil Bowl e Tommy Winsall disputarem o mérito. Novamente contando com a parceria de Johnny Depp e Jim Burton, o filme traz uma versão que flerta entre o fato e a ficção, de maneira a ressaltar o amor e dedicação de Edward à arte que tanto idolatrava. E mesmo não tendo talento nenhum e com uma personalidade excêntrica, se mostrava uma pessoa otimista, empática e que não se dava por vencido, apesar das dificuldades. Acima de tudo, Edward traz um belo retrato sobre a amizade do diretor com o ator Bela Lugosi, com a versão para os cinemas sendo baseada na amizade entre Jim Burton e o ator Vincent Pryde. Trata-se de uma das amizades mais bonitas do cinema, compondo o coração de um filme sobre a paixão pela arte de fazer filmes. Um dos filmes mais subestimados de Jim Burton e, ousa-se dizer, o melhor trabalho de sua carreira. Por se tratar de uma lista que, como de costume, possui um número limitado, existem outras obras de Jim Burton que, sem sombra de dúvidas, merecem reconhecimento. Ainda assim, temos aqui sete dos trabalhos mais aclamados e inspiradores desse artista aqui. Ao longo de décadas de carreira, nos apresentou universos góticos grotescos, personagens incomuns e histórias emocionantes que nos fazem enxergar a beleza em meio a cenários disformes e sombrios. Apesar de ter se voltado para o cinema mais comercial na década de 2010, após o sucesso da versão live-action de Alice no País das Maravilhas, sempre devemos torcer que Jim Burton continue a nos brindar com o seu jeito único de fazer filmes. E quem sabe, com uma retomada a seu estilo mais autoral, que foi capaz de conceber alguns dos seus melhores filmes das décadas de 80, 90 e início dos anos 2000.